Olá, a tireoide é uma glândula que atua na função de órgãos importantes do nosso corpo, como o coração, o cérebro, o fígado e os rins. Então, quando ela não trabalha bem, acaba interferindo no equilíbrio de todo o organismo, seja de homens, mulheres ou mesmo crianças. Disfunções na tireoide são cada vez mais comuns e afetam cerca de 60% da população, embora apenas 5% dos casos apresentem algum risco. O médico endocrinologista João Regis Carneiro é especialista no assunto e conta os detalhes para a gente. Seja bem-vindo. Tudo bem, Regis? Tudo bem e você? Como vai? Tudo bom? Explica para a gente qual é o funcionamento, a importância dessa glândula. Olha, a gente podia fazer um paralelo com aquele jogador de futebol que joga nas 11 posições. A tireoide tem uma ação de produzir hormônios que atuam em diversos sistemas do organismo. Sistema nervoso central, esses hormônios são importantes no desenvolvimento do sistema nervoso central e depois do nascimento continuam a ter importância porque participam da função cognitiva, da memória, capacidade de concentração, no aparelho cardiovascular, estimulando a contratilidade do coração, interferindo no poder de contração e relaxamento dos vasos, das artérias e das veias. Participam da manutenção da nossa temperatura corporal, do funcionamento do tubo digestivo, do esvaziamento do estômago, da motilidade do intestino. Participam de ações que vão regular o metabolismo ósseo, formação e destruição do osso. O osso é um órgão que vai se transformando frequentemente. Atuam também na síntese de proteínas, no metabolismo dos carboidratos, tecido de sustentação, pele, cabelo, unhas. Enfim, são hormônios que têm uma importância muito grande em vários sistemas do organismo. As pessoas, em sua maioria, não têm noção do tamanho, da importância da tireoide. Você explicou aí se realmente ela mexe com todo o nosso organismo. O que normalmente leva, gera a disfunção dessa glândula? Quais fatores influenciam? Existem várias questões, questões genéticas, questões alimentares. Durante muito tempo, a ingestão de iodo foi um problema. O Brasil, até o início do século, década de 40, 50, a gente encontrava, os médicos trabalhavam naquela ocasião, encontravam muitas pessoas com aqueles bóceos tiroidianos, pessoas que viviam longe do mar. E a tireoide se hipertrofiava no sentido de produzir o hormônio, que o iodo é a matéria-priva do hormônio tiroidiano. Tem questões genéticas, conforme eu falei. Geralmente, a gente encontra mais esses problemas na população feminina, até porque as mulheres procuram mais o diagnóstico, vão mais a médico do que os homens. Os homens têm uma certa refratariedade. Questões relacionadas a doenças autoimunes, talvez correspondam à maior parte dos problemas tiroidianos. Estresse? O estresse, é difícil a gente quantificar o poder do estresse, mas o estresse, de alguma forma, ele participa, sim, sobretudo no mundo de hoje, né? Falta de sono. Então, são anticorpos que o sistema imune produz contra a tireoide e podem causar tanto o excesso quanto a falta de produção do hormônio tiroidiano. Nós separamos algumas ilustrações para deixar claro para as pessoas, né? A posição da tireoide fica na altura aqui, acima do pescoço. Ela fica, se a gente for colocar, vamos dizer, o pomo de adão, aquela cartilagem de tireoide, um pouco abaixo dessa cartilagem a gente encontra a glândula tireoide. Ela parece mais ou menos uma borboleta. Tem dois lobos, lobo direito e lobo esquerdo, e uma região que une esses dois lobos, que é chamada de ístimo. Uma glândula bem pequenininha e estrategicamente localizada na face anterior do pescoço. Palpável? É palpável ou não? Na maioria das vezes, não. Muitas pessoas podem ter a tireoide palpável. Algumas condições facilitam a palpação da tireoide, um pescoço mais magro. Quando, principalmente, as mulheres entram na puberdade, a tireoide pode aumentar um pouquinho. Na gestação, ela pode ser palpável naturalmente. Também depende do tamanho da tireoide da pessoa. O fato dela ser palpável não necessariamente traduz uma normalidade. Vamos agora para as disfunções, propriamente ditas. Quais são? Bom, a gente pode dividir, vamos dizer, em três caminhos de raciocínio. Primeiro, nós temos problemas anatômicos. A tireoide pode apresentar nódulos e, eventualmente, até cânceres, neoplasias. Contudo, é importante a gente afirmar que a minoria dos nódulos tireoideanos são malignos. Na maioria das vezes, os nódulos tireoideanos são nódulos benignos. A gente pode ter disfunção de produção de hormônio. Quando a gente tem um caso no qual a tireoide produz hormônio em excesso, isso acarreta uma síndrome chamada de hipertireoidismo. E quando ela produz o hormônio em menor quantidade, a gente chama de hipotireoidismo. E, eventualmente, a gente pode ter inflamação da tireoide. Assim como a gente pode ter amidalite, apendicite, existem as tireoidites, que são inflamações da tireoide. Pode ser causada por vírus, bactérias ou até por esses anticorpos, que podem gerar um processo, uma tireoidite. A tireoidite Hashimoto é a maior causa de hipotireoidismo no nosso meio. Tem também a pessoa que, por algum motivo, precisou fazer uma cirurgia da tireoide, retirar a tireoide por conta de um câncer ou por conta de uma doença nodular, ela pode desenvolver imediatamente depois da cirurgia uma disfunção, um hipotireoidismo, porque ela não vai ter mais tecido. A cirurgia é só nesses casos mais graves, então? Em casos específicos. Tanto em casos de hipertireoidismo, quanto em casos de neoplasias ou nodos que podem interferir em tecidos, por exemplo, dificultar esteticamente ou dificultar a pessoa para engolir ou trazer algum tipo de risco para essa pessoa. Tá bom. Então, assim, sinais aos quais a gente possa estar atento no dia a dia, quais são? Bom, se a gente for analisar disfunção tireoideana para a produção de hiper ou hipotireoidismo, quando a gente tem um excesso do hormônio tireoideano, a gente começa a ter uma aceleração do metabolismo. Então, a pessoa pode ficar um pouco mais agitada, pode ter insônia, o coração pode bater mais rápido, então ela pode ter taquicardia, pode sentir palpitação, eventualmente ela pode tremer, e é um tremor fino que essa pessoa às vezes percebe que ela vai pegar alguma coisa ou que ela, em repouso mesmo, ela vai tremendo, ela pode suar mais. Eventualmente, ela pode ter uma aceleração do ritmo intestinal, então aquela pessoa que era conchipada pode normalizar o trânsito ou aquela pessoa que tinha um trânsito intestinal normal pode desenvolver uma diarreia, ela pode ficar mais sensível ao calor, fica mais calorenta, se a pessoa tem uma tendência para diabetes ou tem um diabetes, a glicemia pode aumentar, ela pode piorar o controle do diabetes. Então, isso é o hipertireoidismo, ela pode perder peso, e aí algumas pessoas até acham que pode ser interessante, mas no caso elas perdem gordura, mas perdem também massa muscular. Massa muscular. Não é legal, a fraqueza da astenia, então não é uma perda saudável de peso. Todos esses são sinais para então você... Do hipertireoidismo. Buscar. Do hipertireoidismo, que é muito menos comum do que o hipotireoidismo. O hipotireoidismo já é o contrário, você tem uma lentificação do metabolismo, o metabolismo fica mais lento, então a pessoa vai ficando mais devagar, desanimada, mais sonolenta, ela pode ter queda de cabelo, fraqueza nas unhas, a pele fica mais seca, ela pode ter uma tendência para prisão de ventre, muitas vezes até o estômago ele esvazia mais devagar, aquela pessoa que, poxa, eu comi um pouquinho, parece que eu comi muito mais, estou me sentindo empanzinado, a pessoa pode ficar com mais frio. Mulheres podem ter irregularidade menstrual, tanto no hiper quanto no hipotireoidismo. No hipotireoidismo, a pessoa, além de ficar friorenta, ela pode ficar mais sonolenta, também pode ter câimbras, pode ter uma retenção de líquido, não é uma causa de obesidade, mas a pessoa pode ter uma retenção de líquido, ficar mais inchada, e também ter menos ânimo para fazer atividade física, e aí ela pode ter um ganho de peso associado. Bom, Régis, estamos já indo para o minuto final, gostaria que brevemente você ainda respondesse a duas questões. Mas a primeira, no caso de crianças e adolescentes, como ela age? Não, é comum, mas... É menos comum, mas ela participa do desenvolvimento, tanto intelectual quanto do crescimento. Então, uma criança, um adolescente que tem algum prejuízo escolar, está tendo dificuldade no aprendizado, ou está tendo uma dificuldade de crescer, né? Poxa, está todo mundo crescendo, essa criança está ficando para trás? Uma das possibilidades, existem outras, é uma disfunção tiroidiana, nesse caso, há necessidade de você ter atenção em pesquisar e levar para um especialista essa criança. Investigar. E agora, brevemente, tratamentos indicados, autoexame seria um bom começo? O autoexame, ele é um bom começo. Eu acho que hoje em dia, todo mundo tem que ter uma percepção de saúde, né? É porque a gente vive uma vida muito corrida, a gente não tem tempo para nada. Se a gente não tiver um tempo para olhar para a gente mesmo, a gente vai ter prejuízos com relação aos sistemas do nosso organismo. Então, o autoexame de tireoide é importante. A gente olhar no espelho, qualquer alteração, uma palpação nessa região abaixo aqui dessa cartilagem, e durante a palpação, engolir. Se a pessoa perceber alguma alteração, ela deve procurar seu médico assistente para discutir. Dor a gente encontra mais em casos inflamatórios, é menos frequente. E qualquer desses sintomas aí que a gente falou anteriormente, pode ser um sinal para aprofundar, vamos dizer, essa conversa. Muito embora são sintomas inespecíficos, cansaço, agitação, insônia, são sintomas que a gente encontra muitas vezes em pessoas que não têm nenhum distúrbio tiroidiano. Quero muito agradecer a sua participação e as suas dicas. Obrigado, é um prazer estar aqui com você. Até a próxima. Antes de encerrar, vamos mostrar o site para você, da Sociedade de Endocrinologia, uma boa fonte também de informação. Na próxima entrada do Conexão, nós vamos falar sobre os desafios que envolvem a oferta de tratamento para dependentes de crack no Brasil. Eu espero você. Tchau. 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 Tchau.